O mesmo sucesso, o mesmo nível técnico esperado já para essa competição haja visto que essa competição já foi um planejamento da federação no seu término usar esses jogadores na série B que foi lançada ontem a digital aqui na federação com o seu arbitral então esses valores que são destaques dessa competição com certeza vão virar profissionais em breve já na série B Muitos times já estão anunciando que jogadores do sub-20 poderiam estar mexendo na camisa do profissional na série B do Piauí isso mostra que a gente está bem O próprio Piauí, o CEP e o Autos que são destaque nessa competição já firmaram acordo, já ponto pacífico que vão usar a maioria dos seus atletas na série B O Piauí já confirmou essa situação, o CEP também e o Herense já está também contactando com vários atletas para que formem o seu elenco para essa competição O Daniel, a série B com quatro minutos, qual passará a ser a tônica da competição? Olha, você deu a volta do Flamengo, que é o grande atrativo dessa competição o Herense que sempre faz um time forte, faz valer seu mando de campo a Sociedade Esportiva de Picos também tem uma atração enorme no nosso futebol e vai brigar para voltar ao acesso e o Piauí, que é aqui da nossa capital, que também vai valorizar a base e tentar também o seu acesso para o próximo ano Daniel, sendo um local para o Nacional, pode estar de volta a série B no final de semana Então, fica preocupado em relação a tal próprio grupo? É verdade, a gente vê com tristeza e lamenta o nosso filiado está nessa situação, mas a federação está do lado do filiado, acompanhando o seu dia a dia apoiando o Alto, sempre apoiou também o Parnaíba até a última rodada E é o dever da federação, apoiar o clube, o filiado, sempre estar perto para que a gente, o sucesso, o sucesso quando vier, estaremos juntos e na derrota também a federação não pode deixar o filiado de lado e sempre estaremos do lado do Alto até o final sempre estaremos do lado do Alto